eita meu povo vamos embora estamos aqui agora gravando aqui o plantio meu e de andré a gente tá aqui na plantação de hortaliças andré tá ali ó a primeira vez dele contratou a primeira vez dele com tratorito ele tá ali testando para ver disse que a vontade era trabalhar com tratorito aí eu arrumei o emprestado o amigo emprestou um tratorito aí está ali testando testando uma terra ali para poder fazer a plantação de batata para continuar a plantação que a gente já está fazendo já aqui tem um pouquinho um canteiro de alho aqui é dois canteiros de coentro queimou agora nessa friagem que deu aqui tem uns pés de fruteira dessa erola tem algumas batatas roxas aqui ó e aí a gente tá produzindo aqui vou fazer uma encanação aqui para descer água da caixa até ali o sistema de batatas a gente tá colocando as batatas no gotejamento e aí a gente vai fazer agora essa encanação colocar esses canos eu vou ter que descer um canto de uma polegada por aqui que vem lá da caixa lá de cima vem lá da caixa aí vai descer aqui um canto de uma polegada chegar ali eu vou dividir para um lado de 25 descer uma rede de 25 e depois eu eu coloco os canto de 20 eu tô colocando canto de 20 para cada cinco cinco leirão desse para cada cinco leirão desse mas tá bem molhada eles não são muito grande aí em torno de 20 metros talvez cada leirão desse olha ele tá ali agarrado no tratorito ali agarrado no tratorito testando a na primeira vez dele ele disse que já tá se dando bem vira terra vamos vira terra fazer esse leirão aqui nós vamos encher de batata aqui fazer uma plantação de batata quando tiver ali terminado ali eu vou continuar com um pezinho de manga aqui ó tá todo florando já esse pé de manga a gente tá deixando os pés os pés de catingueira esses pés maior a gente tá deixando tá arrancando e não estamos colocando fogo aqui aqui é só arrancando e arrastando ali para apartar ali que tem mais pedra para esses campestes a gente coloca o mato lá dentro de uma grota daquela que tem ali ó do outro lado deixa secar lá para virar adubo né não tem para que colocar fogo é assim que a gente tá fazendo aqui é aqui tem a gente fez dois canteiros de alface é mais ou menos uns 10 metros 10 a 12 metros de então colocamos o mausche é os cachorvinhos rasgaram o mausche todo aí eu fui fiz depois que eles tinham rasgado já mas amenizou eu fui coloquei ali uma cerca elétrica ali ó é no acerto daquele mato passa uma cerca elétrica ali com dois fios essas cerca cercas elétrico rural a espanta eles pronto nem machuca eles nada espanta e aí eles afugentaram mesmo e não vieram mais não não vieram mais jeitinho eu cerquei todinha aqui a parte com cerca elétrica e foi uma boa viu porque ele só vem aqui dentro pisoteando aqui é dentro dos canteiros de quentos nesse mausche rasgar o mausche todinha vou ter que trocar o mausche de novo colocar outro mas é bom plantar um face no mausche é bom fica uma face boa então é isso por enquanto valeu é bom e aí e aí e aí